Chora, senta, senti Sentou a minha vida, mas não há o que bem quer Só não peço em sofrer quem te ama Não importa tocá-lo, se não for pra ficar Pra sempre do meu lado e viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo que um dia sonhou Quero ser o amor, te dar a minha vida Essas lágrimas reais, meu coração necessita Esse teu amor, esse teu poder Quero ser o amor, te dar a minha vida Essas lágrimas reais, meu coração te necessita Esse teu amor, esse teu poder Quero ser o amor, te dar a minha vida Que no meu país, um sonho lindo com você Quero ser o amor, ser o amor Tenho esse desejo de ver Subtar esse jeito, não há a minha vida Lembra? Ah, mas somos na primeira vez Na primeira vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor sou capaz Amor sou capaz De ir junto com você E não quero ter mais nada Estou louca e apaixonada Só quero ouvir o som da Tua voz Chama de amor De amor Meu amor Adoro Adoro Amor 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 Amor